E eu espero que você de casa dê bastante risada, porque você sabe que quando eu me junto com esse cara aqui, ó, não presta. A coisa não presta. E aí, ó. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza? Tudo certo, você. O que você tá fazendo aqui? Vim deixar você mais bonita ainda, né? A gente vai fazer um penteado incrível. Impossível, gente. Eu sou leonina. Não tem ninguém mais bonita do que eu. Não, não falei isso. Deixar mais bonita. Não que você não seja bonita. Não, mas é impossível, né? Nossa, a autoestima hoje tá de milhões. Queria ter nascido com a sua autoestima. É impossível. Você imagina quando eu tinha 20. Ó, vamos rolar o vídeo de novo pra ver o que você vai fazer no meu cabelo. Vou prestar bem atenção pra não fazer nada errado. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro esse quadro. Eu não ganho pra isso, sabia? Repartiu no meio. Repartiu no meio e faz duas coisas, primeiro. Você viu? Vi. Não é possível que fica daquele jeito. Tem que fazer o biquinho do cara. Se não fizer o biquinho que ele fez aqui, não dá certo. Repara no biquinho no final do vídeo. Olha lá. Ah, que meigo. Mano, eu sou o gay que deu errado, sabe? Porque eu não sei fazer um cabelo, não sei fazer uma maquiagem. Que biquinho. Tá sabe? Eu não sei fazer uma maquiagem, não sei fazer um cabelo, não sei fazer nada. Vamos lá. Ó, eu tô com ponto, viu? Não vai arrancar. E nem pôr fogo no ponto. Vai estourar na minha orelha. Não, tem que separar. Você tá me atrapalhando. Calma, eu tô me ajeitando. Não, a gente tem tempo. Televisão é tempo. Gente, reza, me ajuda. Ai, arrepiei. Ai, que delícia, Rô. Continua. Como é que... Ai, que delícia. Tem como colocar o vídeo de novo? Que eu já me perdi. É, viu? Trouxa. Enrola aqui assim. Segura no na ponta. Não, olha lá. Tô vendo aqui. Aí. Não, vai dar super certo. Eu seguro aqui pra você. Pra você poder enrolar o outro. Ô, se der certo isso, cara... Oxe, tá puxando. Não, vou deixar bem enroladinho que eu quero que faça um cacho bem bonito. Imagina você fazendo uma trança na Gabi, coitada. Não faço. Eu só prendo o rabo de cavalo. Segura. Com o aspirador de pó. Com o aspirador de pó, é? Você já viu aqueles pais? Sim. Prendo com o aspirador de pó. Aqui é o cabo do coiso. O quê? O cabo do ponto. Não, pega a franja também, senão vai ficar essa ponta aqui lisa. Não, mas tá certo. Tem que ficar a pontinha lisa. Não tem não. Enrola ela. Sou eu que tô fazendo. Gente, vocês acham que isso vai dar certo? Eu acho que não. Não, mas tudo bem. Vai secar, vai colocar o papel alumínio. Então... Qual que é o lado que põe o papel alumínio? Ai, não sei. Na receita eu ponho sempre o lado brilhante pra dentro. E pra cozinhar a galinha velha? Galinha velha só... Como é... Ah, tá, pera. Ai, errou. Pô, você tinha mais cabelo. Antes de te conhecer. Ai! Você consegue me ajudar a segurar aqui? Porque agora eu vou ter que cortar o negócio. Pera aí. Eu vou te dar o rabinho. Nossa! Você vai me dar o rabinho? Mas aqui na frente de todo mundo? A gente já tem intimidade pra isso. Ah, é verdade. Você já ficou pelado na minha frente. Gente, eu fui viajar pra Salvador com o Rodrigo. Se a gente tem história, viu? Nossa! Deus é pai. Calma, calma. Ele é só meu amigo. Aqui. Agora vamos lá. Ô, Bárbara. Pergunta pra Bárbara aí. Qual o lado que eu coloco o cabelo? Papel alumínio. Brilhante pra dentro, ela falou aqui. Brilhante pra dentro? Me arrependi. Eu devia ter feito no cabelo da Bárbara, porque ela é loira, aí já... Vai ficar mais bonita. O brilhante é esse? É, Rodrigo. Tem alguma coisa quente aí que eu tô sentindo quente. Não tem. Não vou com miséria, porque... Isso aí é caro e depois eu vou usar lá na cozinha. A gente reutiliza. Esse negócio vai esquentar, gente. É sério. Nossa, vai esquentar. Vai esquentar muito. Vai, solta. Que eu já embalei. Que eu já embalei. A pontinha. Nossa, é agora que a... Não tentem em casa antes de dar o resultado. Não. Depois vocês vão botar a culpa em mim, ainda vão processar que vocês vão ficar careca. Nossa, Deus nos ajude agora. Agora que é a hora da verdade. Ó, eu trouxe até um... Porque vai que esquenta muito, né? Eu tenho que tirar isso depois. É, o mocinho lá, ele faz com uma toalhinha. É. E se nada der certo também, a Bárbara já me deu uma tesoura, porque eu já faço um corte aqui mesmo. Você sabe por que eu corto com essa tesoura, né? Se der errado. Frango? Não. Suas bolas. Vai... Ô, caramba. Vamos lá, Fernando. O seu pintinho. Ô, tá quente. Não, tá gelado, ó. E as costas? Foi gelado. Rota, não tô aqui. Não, tá quente, não. Tá quente, não. Tá pegando fogo. Tira. Não tá, não tá. Tá, olha aqui. Você tá conseguindo pôr a mão. Você não confia em mim? Não. Confia sim. Sou seu produtor há anos. Quando eu fiz alguma coisa, o que que te colocou em malas? Todas as vezes. Todas as vezes. Ai, ai. Vou colocar aqui a minha mão. Eu tô nervosa. Vai sair inteiro, tá bom? Chega, Rodrigo. Nós temos mais tempo? Não, não temos. A Bárbara acabou de falar que é pra encerrar. Mentira. Falou. Deixa eu ver daqui. Você vai ver o que? Deixa eu ver se esquentou ou nem esquentou. Nossa, esquentou. Esquentou. Esquentou mesmo. Pode? Sei lá. Pode, Bárbara? Pode, Bárbara? Deve, deve. Duro ficou. Nossa senhora. Ai, meu. Até agora eu tava brincando. Ai, graças a Deus. Ó, mas eu acho que tinha que deixar mais tempo. Mas ficou? Deu. Vira. Tira a mão de mim. Não, mudou nada. Mudou nada? Nada. Absolutamente nada. Eu acho que tinha que ser mais quente e mais tempo. Olha aí. Falso. Farsa. Ó, meus cachos. Não. Não adiantou nada. Não? Não. Farsa? Farsa. Perdi tempo e dinheiro. Farsa. Só tem. Farsa. A gente tá trabalhando? É. Tô sendo remunerada. Gente, esse é o nosso trabalho. O povo pensa que não é, né? Que a gente... É, ainda pagam a gente pra fazer isso. Não, farsa. Totalmente farsa. Não gostei. Não gostou? Não. Não deu errado. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bárbara tá gritando aqui comigo. Então tá. Então até mais. Até. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pode me chamar sempre que eu venho. Fica lá no Switcher, que é bem melhor. Tá. Bem melhor. Tchau.